e bom dia galera beleza que lugar gostoso de se fazer um vídeo galera na pura natureza galera para quem não conhece galera isso aqui chama o capim quebra fazendeiro galera é o nome específico dele que a gente dá que é um capim que ele dá uma secagem muito rápida né ele gosta muito de sair no meio das outras pastagens mas o gado também né se alimenta dele galera esse passo esse pasta aqui galera ele ficou o seguinte ele ficou uns falhados no meio né você pode ver pode observar que tem uns falhados no meio acreditei o que deve ter sido aí formigueiro que levou a semente dentro do buraco né alguma coisa parecida e graças a deus igualmente você já poderá estar vendo agora nesse momento agora pode estar clicando nesses cards que aparecerá de agora em diante quando eu fiz esse plantio aqui né joguei esse plantio aqui essa minha adeira plantei dico de almeiro no meio jogando rama e o agropolo ele tem que estar aqui ele pegou uma altura muito boa ele tá bem sementeado semente ainda tá super verde ainda né porque é semente é capim novo capim do primeiro ano né primeiro plantio é importante que você deixa né primeiro ano assim cair a semente mas o ideal aqui para o corte do gado aqui galera não é esse né não é esse o capim ele tem que tá o capim agropólo ele tem que tá mais ou menos mediano mais ou menos setenta centímetros de altura que é onde ele vai ter mais ou menos sete por cento de proteína né você entra com setenta e tira o gado com quarenta entra com pastejo de setenta e tira o gado com quarenta por qual motivo galera para que o gado aqui um pezinho mais pequeno aqui sabe dar um exemplo para que o gado não coma aí saindo dessa altura aqui tá de quarenta ó aí cortando esse bruto aqui aí vai ele vai prefiar mais bruto porque se o gado chegar rapar ele aqui embaixo aqui ó praticamente comeu a raiz do capim ele vai 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 demorar germinar né demorar brotar e vocês deixando aí o pasto principalmente agropólo você nunca deixa rapar a manga por completo né deixando ele sempre na altura de trinta de trinta a quarenta centímetros de altura tira o gado e depois de uma semana ele vai subir ali vinte e vinte centímetros volta o gado que o gado vai pegar toda a proteína que as pontas do capim que é o mais importante né a ponta do capim sempre você vai fazendo o manejo a rotação eu no caso meu que na minha propriedade essa manga aqui eu quero tá dividindo ela galera é mais ou menos mais ou menos que tá dividindo ela aí de cinco manga né já tem três duas lá em cima com essa manga que eu quero dividir em duas quatro quatro com mais dois dois um embaixo dividindo duas seis com a do outro lado sete então imagina aí sete dias em cada manga o gado tá pastando eu entro com gado na manga dessa aqui com capim todo baixinho um capim com setenta centímetros de altura e com sete dias o gado vai planar ele pra mim deixando ele com quarenta o capim vai ficar com toda força né toda força de nutriente com toda força de reticulação para poder as raízes crescer e você vai ter vantagem porque o gado vai estar sempre comendo as pontas do capim aqui que tá o nutriente galera se o capim também passar da altura muito grande muito alta também ele vai dar mais massa de volume mais pouco nutriente e se você deixar o gado rapar mais ou menos nessa parte aqui ó essa reticulação aqui ela vai demorar porque se o gado comer aqui ó se deixar aqui na média aqui ó de quarenta aqui ó quando o gado começa a comer essa folha porque esse capim aqui tá só tem esse mesmo mas ele vai fazer uma torcerona então essas bruta aqui vai tudo jogar folha folhas novas você vai tá aí dando alimentação correta para o seu gado um manejo correto né de suplementação dando lugar de ser uma oportunidade de comer um capim com mais proteína com mais energia né hoje eu tô deixando cair semente dessa altura porque é o primeiro plantio não tem como você tem que deixar o capim render isso é um fato que você não pode nem é indiscutível né galera isso aqui tem uns pezinhos de miagem no meio tá soltando semente também aí um pé de miagem desse aqui tem capacidade de virar uma panelona aqui ó em nome de jesus vai virar porque eu vou fazer o manejo correto e dessa forma que eu tô deixando a dica para vocês galera que eu tô fazendo aqui também no meu e todos os produtores rurais que tem seus partinhos tem ou pequenos ou grandes pastos conforme a sua sua terra e conforme o que você cria equinos ou seja gado ou cavalo tem que fazer um manejo que se você deixar a criação rapar o parça o seu todinho se você deixar no gosto do animal ele como galera até chegar no chão ó um capim o doizense com um pezinho de agropólio ficou por último aí ó esse aqui agora a tendência aqui morreu morre mais ou menos essa altura e vai só sobreviver agora com a chuva que vai vir novembro desse ano agora de dois mil e vinte e um quer dizer essa essa altura aqui não é ideal ser pogado depois de ver tudo vedadinho mais ou menos altura aqui ó medindo aqui 40 cm que toda hora que você vai vir no seu no seu piquete você vai ver capim com fartura o capim ele mais rodado mais alto um pouquinho ele vai jogar cobertura de frescor na terra a terra ficar mais fresca é ele vai agradecer mais o sereno vai agradecer mais a chuva tudo vai se melhorando né então mais esse galera a dica que eu deixo para vocês é essa manejo rotativo muito importante viu quem faz manejo nas suas passagens sempre vai ter pasto agora não adianta também porque agora esse capim aqui que é uma semente aí eu deixo o gado aqui sei que zaga não deixo o gado nas águas da descansada não faça o manejo rotação então quando for no outro ano nem passo mais não tem se eu quero ter eu tenho que preservar né da forma correta é o manejo saber a hora de colocar o gado pode colocar o gado capim tanto com setenta centímetros de altura principalmente agropólico agropólico nas terras mais fracas que é um capim de muito pouco nutriente então ele com setenta centímetros ele vai ter sete por cento de proteína diferente do braquiário que vai estar ali com vinte e sete a dezessete né diferença muito grande então baixou para quarenta tira o gado tira o gado passa para outra manga sete dias depois ele já cresceu mais 30 centímetros você volta o gado depois mas tá fazendo a rota do gado e o gado vai acostumando o gado começa a aproveitar o capim serrar o capim da altura certinha que vocês quer porque é vocês que controla a boca do gado então vocês vai controlar a boca do gado vai controlar os nutrientes que o gado vai impor dentro do seu dos seus organismos você já tem umas criação sempre mais bonita mais gorda vocês podem observar aqui nesse momento aqui galera que o capim aqui ó ele ficou fanástico mas ficou vedado aqui tá faltando mesmo é chuva mesmo ano que vem em nome jesus isso aqui um cavaleiro vai passar aqui vai dar trabalho galera galera mas esse aí fica essa dica para vocês aí né quem gostou desse tipo de vídeo tutoriais galera deixe seus like aí deixe seus gostei faz seus comentários né deixa escreve no canal se não for inscrito né fortalece a gente também aí precisa muito de parceria e trabalha com parceria então mais um abraço até o próximo vídeo se Deus quiser tchau